Não dá para ter paciência ou tolerância com um governo que está debochando dessas comissões. Eu lembro que na legislatura passada, muitas vezes nós fizemos acordo para que fossem convites em vez de convocações. General Girão, que esteve comigo em várias oportunidades, houve convites, mas os convites eram respeitados. E o decoro era seguido nas reuniões. O que nós vimos aqui, o espetáculo que o ministro Flávio Dino tentou fazer de deboche diante dos parlamentares é inaceitável. Por isso, entendo que é importante que nós nos posicionemos nesse momento pela convocação do Ricardo Capelli. E quero aproveitar o momento para dizer que, depois que soube que ele chegou à GSI, eu entendi melhor porque o Orlando Silva, na reunião em que o general do Lula não compareceu na semana passada, foi tão rápido em dizer que ele deveria sair do governo. Porque o Ricardo Capelli do PCdoB, do partido do Orlando Silva, já estava tudo arranjado ali para que ele viesse a assumir o GSI. E ele é muito rápido, é muito rápido, Ricardo Capelli, nas suas conclusões, basta olhar as suas mensagens no Twitter, sem ter assistido aos vídeos todos. Ele é ministro-chefe hoje do GSI, em Terino, é verdade, mas certamente não assistiu os vídeos, ou está passando pano para tudo o que aconteceu lá dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, os próprios tweets deles e as manifestações já o comprometem, senhor presidente. E vão comprometer muito mais, certamente, na CPMI, e a depender do que ele venha a dizer nessa comissão, quando convocado, porque eu estarei aqui para fazer perguntas e quero ver ele se sair bem nas respostas às nossas perguntas. Afinal de contas, já está demonstrando profundo comprometimento também com a depretação ocorrida dentro do Palácio do Planalto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.